Oi meus amores, no vídeo de hoje eu quero fazer um comparativo pra tirar todas as dúvidas sobre os dois botoxes da Prohal. Pra quem não sabe, a Prohal tem o Bebetox, que é esse aqui, e o Blend Repair, que é o verdinho. Qual a diferença entre um e outro? Pois bem, meu amorzinho, fica aqui comigo que eu vou te contar tudo. Esse aqui, o Bebetox, do rótulo roxinho, tem na embalagem de 1kg e na embalagem menorzinha com 300g. Na verdade os dois, tanto o Bebetox quanto o Blend Repair, tem a embalagem de 1kg e a pequenininha. Então até aí tudo igual entre eles. A grande diferença entre os dois produtos é o ativo. Esse aqui é com derivado de formol e o verdinho, o Blend Repair, é completamente livre de formol. Abri os dois pra vocês conseguirem ter uma noção de diferença também de pigmento. O Blend, ele é um branquinho, um pouquinho mais puxado pro bege, já o roxinho, o Bebetox, ele é mais branco mesmo. O cheiro dos dois, mesmo esse aqui, que tem um bocadinho de ativo, que tem um bocadinho de derivado, é muito, muito suave. Você não fica doidona não, sabe? Quando você dá uma fungada aqui, você não fica loucaça não. Mas você percebe que lá no fundinho tem um trisquinho de alguma coisa pra poder dar uma suavizada aí, uma redução de volume e uma diminuição no frizz também. Já esse aqui, o cheiro é de uma máscara de tratamento. Realmente você não percebe nada. Eu, pelo menos, essa questão de cheiros é um pouco complicada, porque cada um tem uma percepção. O que é suave pra mim pode não ser pra você, o que é gostoso pra mim pode não ser gostoso pra você. Então eu passo, gente, pra vocês aqui a minha percepção. Agora você já sabe qual a principal diferença entre esses dois. Um tem ativo, tem um pouquinho de derivado de formol e esse aqui é zero, completamente livre de formol e derivados. Ambos podem ser usados em todos os tipos de cabelo, inclusive cabelos com ENE, mas é fundamental o teste de mecha. Esses botoxes não são para tratamento. Eles tratam enquanto fazem o processo de redução de volume. Eles também não são progressiva, tá? Progressiva é outra história. Botox é redução de volume, é pra dar um sustinho no frizz, deixar o cabelo um pouco mais alinhado. Então a proposta dos dois é para redução de volume e o maior controle do frizz. Entretanto, eu preciso te falar sobre esse aqui, o Blend Repair, que tem nessa embalajona aqui, tem a pequenininha que eu já vou mostrar pra vocês. Esse cara, se você se matar de pranchar, você vai ter um resultado muito, muito bom a nível de alisamento. Mais uma vez, eu repito, a função do botox não é alisar. Alisamento é com progressiva. Agora, se você quer dar uma alinhada boa, conseguir um espaço maior entre uma progressiva e o seu retoque, faz esse botox aqui. Se você, por exemplo, tem uma cliente, ou até mesmo no seu cabelo, né? Se você costuma retocar a cada 3, 4 meses, faz sua progressiva normalmente, seja de ácido ou seja de derivados formol. Quando tiver começando aquela raiz chata, começar a dar uma fofada, faz esse botox. Pode ser também esse aqui, mas particularmente o Blend Repair, que por incrível que pareça, é completamente livre de formol, ele é muito, muito bom pra isso. Ele vai dar uma suavizada na sua raiz e você vai conseguir espaçar ainda mais o teu retoque. É uma química, gente. Então precisa de avaliação, precisa de testes de mecha, precisa ter todos os cuidados. Mas esses dois botoxes ajudam e muito na manutenção do teu liso e numa suave redução de volume. Carla, eu não quero deixar o meu cabelo chapadão. Quero só deixar assim, sabe, mais solto, o cacho mais aberto, essa coisa toda. Faça um botox. Mas eu, quem me conhece, sabe que eu não gosto, não gosto de fazer botox. No meu salão eu não faço. Por quê? Porque vem uma cacheada pra mim e fala assim, Carla, eu quero só soltar o cacho. Não quero alisar. Não quero de jeito nenhum alisar. Quero só uma abertura de cacho. Aí eu faço o teste de mecha nela. Esse cabelo realmente só dá uma pequena reduzida. Mas vai que alguns pontos do cabelo dessa cliente estejam mais sensíveis. Vai que alisa. Ela vai ficar com partes do cabelo alisada, partes do cabelo cacheada. Então eu, Carla, acho que ou você alisa de uma vez ou você faz relaxamento para abertura de cachos. Eu não gosto de indicar botox para cacheadas por conta disso. Pode sim correr o risco de alguns pontos de maior sensibilidade, que o cabelo desestruture mais fácil que esse cabelo alise. E aí você vai ter um problema na sua mão. Então, minha gente, eu mais uma vez estou jogando super limpo com vocês. A diferença entre os dois botoxes é essa. O passo a passo é absolutamente o mesmo. Mesmo um sendo com derivado de formol e o outro completamente livre de formol. Carla, conta para mim qual é o passo a passo. Lava o cabelo com shampoo comum, só para tirar resíduo de sujeirinha, de creme finalizadora, essa coisa toda. Depois seca 100%. Divide o cabelo dessa tua cliente ou desse teu cliente em quadrantes. E venha aplicando o produto mecha a mecha com o auxílio de um pincel. Você vai deixar o tempo de pausa, que pode ser de 40 minutos até 1 hora. Depende muito dessa textura e do resultado que você quer. Quer só dar um sustinho no frizz? Pode deixar rapidinho, meia horinha. Quer dar uma reduzida maior? Pode deixar até 1 hora. Depois remova 100% do produto. Se você quiser, Carla, comprei um Botox, mas eu quero tentar um efeito liso aí. Deixa um bocadinho, só uma gosminha do produto no cabelo. Se não, remova 100%. Os dois, gente, é o mesmo passo a passo. Remove 100%, seca esse cabelo, pode ser puxando uma escova ou não. E aí depois você vem pranchando. Quanto mais pranchar, maior redução de volume, podendo chegar num efeito de alisamento. Mais uma vez eu falo, isso vai depender muito da estrutura desse cabelo. Vocês vão ver aqui que na embalagem dos dois está escrito assim, ó. Revitalização, reestruturação da fibra capilar, brilho impactante. Aqui também está dizendo a mesma coisa. Controle absoluto do volume do frizz, máscara de tratamento e realinhamento capilar. Reestruturação da fibra com brilho impactante. Mas não é somente uma máscara de tratamento. Vai tratar durante o processo químico, tá? Aquilo que a gente sempre conversa aqui no canal. É química, sim. Então precisa ter cuidado e avaliação. Então é isso, minha gente. Acabamos de falar a principal diferença entre o BB Tox, que é o roxinho, e o verdinho, que é o Blend Repair da Prohal. Essas aqui são em desembalagens pequenininhas, e ambos também têm embalagem de 1kg. Agora eu vou fazer meu momento jabá, porque tudo que eu tenho lá na minha distribuidora, no meu site, eu venho aqui contar pra vocês. E Prohal é uma marca que eu distribuo com muita confiança, com muito carinho, porque eles são porreta, são sérios pra caramba, e eu tenho muito orgulho de ser uma distribuidora da Prohal. Se você quiser comprar esses produtos comigo, eu tenho no meu site, que está aqui. www.shopcarlaguimarães.com.br A gente envia aí pra você aonde você estiver, pode ter certeza disso. A gente atende também através do WhatsApp. Obviamente que o horário de resposta do WhatsApp não é 24 horas, né? Mas o site, sim, funciona 24 horas. Você pode fazer os seus pedidos que já, já chega aí na sua casa. Tá bom? Meus amores, gostou do vídeo? Chama muito no like, se inscreve aqui no nosso canal. Um grande beijo e até o próximo!